Ah, oi Barbie! Uau! Oi Ken! Devagar! Ah? Uau! Olá bonitão! Ah não! Como você pode? Uou! Como ele pode fazer isso comigo? Não dá pra acreditar! Que atrevimento! Uou! Ah não! Tinha que piorar! Oh ok! Todo o lixo vai aqui! Muito bem! Ai! O que é isso? Uma boneca? Eca! Me deixa em paz por favor! Oh minha nossa! Você tá um nojo! Deixa eu ver o que dá pra fazer aqui! Vampiro, certo? Você pode virar uma! Então o plano é o seguinte! Presas, vestido, olhos, cabelo, pele pálida... Aham! Então precisamos de um creme dental! E um pouco de glitter! Legal! Agora vamos despegar seu rosto! E depois limpar! Ficou ótimo! Mas o que é isso? Eca! Tinha um vestido! Não, 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 não! Tire-o! Bem melhor! E agora um banho de leite! Com o patinho! E bolhas! Quem não gosta? Fantástico! Uau! Uau! Que sensação maravilhosa! Então a pele pálida está pronta! Clássica! Ei filho! O que? Tinha um monte de leite aqui! Agora cadê! Oh! É o que eu estou pensando! Não, não, não! Por favor! Não toque! Eca pai! Hum! Delicioso! Agora leve o lixo para fora! Uh! Oh! Tive uma ideia! Valeu pai! Não com isto! Com isto! Vai ser divertido! Apenas alguns cortes! E tem uma forma ondulada incrível! Agora adiciono um pouco de cola! Bem devagar! Bem na beirada! Assim mesmo! E em seguida adiciono glitter por cima! Fabuloso! Vou experimentar! Uau Barbie! Você está muito linda! Então agora temos um vestido preto! Muito bem! Ah não! A boneca não! Oh! O que eu fiz? Ah! Eca! Ficou grudada! Blah! Bem no cabelo! Bem por tudo! Que nojo! Acho que não temos escolha! Vamos cortar tudo isso! Desculpe Barbie! Fora com isso! Eca! Bem melhor! Oh não! Tô careca! Não se preocupe querida! Vou mudar isso rapidinho! Só preciso de uma agulha e fios de algodão! Vamos lá! Um por um! E aqui está ela! Uau! Fabuloso! Linda! Cabelo de vampira! Feito! Fantástico! Oh! Ei! A luz! Não consigo suportar isso! Cadê as cortinas? Ah! Aqui! Também daria para usá-las! Só um pedacinho! Vai ficar incrível! Olha! Seu vestido combina perfeitamente com seu cabelo novo! Sim! Ficou ótimo agora! E o que temos aqui? A minha nossa! Esquecemos dos sapatos! Aqui! Vamos fazer nós! Vai ser fácil! Está quente! Não se preocupe, querida! Viu? Está tudo pronto agora! Agora vamos acrescentar mais alguns detalhes! Ponto a ponto! Está quase pronto! Perfeito! Agora alguns testes de passarela! Sim! Ficaram perfeitas mesmo! Mas o que é isso? Minha mão! Ficou presa! Estou preso! Me solta! Agora calça e seus sapatos novos! Gostou deles? Uau! Obrigada! Ah! Você está tão linda! Ei! O que é? Eu também quero! Eu também quero um anel! Hã? Este aqui? Ah! Deixa eu pegar um cotonete! Aham! Ele tem o tamanho e a forma ideal! Agora precisamos de tinta dourada para deixá-lo brilhando intensamente! Ah! Obrigada! Obrigada, querido! Hã? Barbie? Quer se casar comigo, meu bem? Acho que ela quer! Vamos fazer isso direito! Então, você, Ken, aceita Barbie como sua legítima esposa? Aceito! Ah, Ken! Agora vocês podem selar seus votos com um beijo! Ou não! Hã? O que está acontecendo? Já era! Este será o seu marido! Ah, minha nossa! Não, por favor, não! Agora vocês podem selar seus votos com um beijo! Não, não, não! Foi legal! Ah, deixa eu limpar os pelos! Ih, você precisa de um buquê! Hum, deixa eu pensar! Já sei! Vamos fazer um também! Primeiro as flores! Camada por camada! Legal! Deixa eu dar uma olhada! Lindo! Depois alguns verdes! Como estes! Vou juntar tudo! Tenho certeza que com isso ficará bem! Só dar algumas voltas! Assim temos um belo buquê de vampiros! Ah, que lindo! Ah, que lindo! Bem, tem um cheiro bom também! Aqui está você! Obrigada! É lindo! Ah, mas acho que esquecemos alguma coisa! Afinal, qual era o plano? Ah, claro! As presas! Para isso, precisaremos de um chiclete! Hum, delícia! Só o suficiente para duas presas bem lindas e afiadas! Vamos dar uma olhada? Uau! Ficaram incríveis! Oh, onde? Para onde ela foi? Estou bem aqui! Pronta para morder! Não, não! Me solta! Ela mordeu! Ah, não! Ela conseguiu! Eu também vou ser um vampiro! Não! Não! O que vou fazer? O que vou fazer? Só para ter certeza, vou conferir mais uma vez! Sumiu! Ufa! Eu vou ficar bem! Ah, então agora temos presas! Faltam os olhos! Hum, acho que sei o que fazer! Hum, meus favoritos! Vou pegar só alguns! Hum, hum, que deliciosos! Hum, hum, hum! Hum, hum! Ah, mas não sobrou quase nada! Bem, vou usá-los de qualquer maneira! Precisamos deles para obter uma cor vermelho vivo para os olhos! E para os lábios também! Agora ela está pronta! Estou muito feliz por você, querida! Muito obrigada, meu querido! Agora estou pronta para ir! Oi, Ken! Hã? Uau! Olá! O quê? Quem é, Ken? Não creio! Barbie? Saia, por favor! Quer se casar comigo? Hum, deixa eu pensar! Não! Nunca vou te perdoar pelo que você fez! Por favor, não me deixe assim! Adeus, babaca! Você perdeu a sua chance! Ah, eles eram um casal tão legal! Mas esperem! Acho que também estou pronto para ir agora! Troca rápida! Pronto? Partiu! Ah, deixa eu pensar! Olá, aqui! Obrigada! Espere um pouco! Tem alguma coisa mudando aqui dentro! Não conte para minha mãe! Mas eu preciso... Tem certeza disso? Fala sério! O segredo está seguro comigo! Espere um segundo! Não é ela! Ouça! É melhor ficar de boca fechada! Ou se não... Entendeu? Eu não quero morrer! Ei, veja! Ok, você está liberado! O que temos aqui? Eu amo isso! É como uma festa aqui! Ei, o que está acontecendo? Só um pouco de diversão! É, muito divertido! Hum, não é? Ok, parece bom! Foi por pouco! Ufa! Espera! Preciso fazer xixi! Quase não segurei! Que alívio! Eu estava apertada! Vou precisar de mais papel higiênico hoje! Isso deve ser suficiente! Duas camadas até o fim! Não posso esquecer de me lavar! Está lavando? Acho que não! O quê? Eu tenho que ir de novo? Mas acabei de fazer! Ok, isso foi estranho! Gravidez é uma loucura! Haha, de novo! Fala sério! Não pode ser! Mais xixi! Por quê? Eu nunca vou conseguir sair daqui! É minha pele! De novo! Isso é divertido! Vou continuar pressionando para sempre! Não, por favor! Pare com isso! Vou ficar aqui para sempre! Olá! Já acabou! Uf! Minha bexiga está finalmente vazia! Então é um de nós! Ahem! Posso? Ah, sim! Tanto faz! Mas é o banheiro feminino! O que está acontecendo? Ah, não! Esperei demais! Escapou! Que nojento, cara! Oh! E uma vergonha! Mas veja! É só o creme! Bem! Isso explica tudo! Agora é o momento da verdade! Se ao menos eu pudesse ver o mostrador! Por que estou tão enorme? E agora? Sou eu mesma? Essa coisa de gravidez não é brincadeira! Saio de uma vez! Balança ridícula! Quanto estou pesando agora! Minha forma de morcego é muito mais leve! Vamos ver aqui! Hum, bem melhor! Cara, que bom isso! Finalmente, hora de dormir! Bebê! Hora de acordar! Não, é hora de dormir! Preciso descansar! Ela não para de se mexer! Alguma coisa? Chega! Por favor! Eu preciso dormir! Por quê? Eu fiquei calma! Eu esperei um pouco! Tive uma ideia! Isso deve acalmá-la! Eu não creio! Óculos colocados! Flutuação garantida! Vou entrar! Ei? O que está acontecendo? Desculpe! Só que não! Vou dormir de um jeito ou de outro! Agora entre! Ela finalmente parou de se mexer! Mãe! O que é isso? Eu estou só inchada, mãe! Mas parece que você está... Amiga! Parem! Crianças sendo crianças! Por que está tão quente aí embaixo? Minhas pernas estão muito quentes ultimamente! Esses pelos precisam desaparecer! Só algumas passadas! E se eu conseguisse alcançar? Ai, barriga gigante ridícula! Espera! É quem eu acho que é? Bingo! Uma ajudinha, por favor! Entre aqui! Não! Espere! O que você quer? Aqui está! Um barbeador? Um pouco mais para baixo, por favor! Agora vai! Essas pernas são mais assustadoras do que as minhas! Mas não por muito tempo! Elas ficarão macias como uma seda em pouco tempo! Querida! O que está acontecendo aqui? Só estou trazendo o spa para casa! Ah, eu não quero saber! É melhor que ela não faça perguntas! Ufa! Isso é nojento! Como eu fiquei tão peluda? Olha, já voltou! É, cair demais para ele! Vou arrancar esses malditos pela raiz! Viu? É? Acho que não temos escolha! Só vai doer por um segundo! Respire fundo! Não! Isso queima! Puxa lá das profundezas! Tchau, tchau! Quanto? Isso é o que eu chamo de suave! Uma obra prima! Dá para acreditar? A sensação também é boa! Misericórdia! Esses pés! Agora volte ao trabalho! Essa camiseta mal me serve! Preciso de ajuda agora mesmo! Olá! Demorou demais! Tem alguma coisa boa aqui? Vamos ver! Isso é coisa do século passado! Tchau! O quê? Não, obrigado! Seria suficiente! Não sei! E quanto a isso? Mas não com essa barriga! Então ok! Próxima! Sim, há uns 20 quilos atrás! E essa? Mal me serve! Alguma coisa que é boa? Que nojo! Ok! Calma aí! Os cabides! Espere um pouco! Está olhando para mim? Não! Definitivamente não! Vamos! Passe pela barriga! Vai ser apertado! Por cima da barriga! Vamos! Isso é inútil! Eu estou muito gorda para tudo! Não! Não chore! Eu posso dar um jeito nisso! Apenas aguarde! O que você pode fazer? Tive uma ótima ideia! O dobro de peças e o dobro de diversão! Haha! Está vendo o que quer dizer? Deve se encaixar perfeitamente! Vem soltinho! Está vendo? É preciso deixar a barriga respirar! Não posso acreditar! Serviu mesmo! De nada! Já chega! Esses gatos são muito fofos! Olha só esse! Ele está dormindo! Não aguento tanta fofura! São todos tão peludos e fofinhos! E eles amam ser seus melhores amigos! É isso mesmo! Chora! Põe para fora! Aí! Aí! Bem salgado! Como eu gosto! Delícia! Um brinde para mim! Tem mais lenços de papel! Ele está falando sério? O que ele está pensando? Desculpe! Está um pouco frio! Pronta para dizer oi para o bebê! Soia, pequenino! Vamos ver! Tem alguém aí? Talvez ela esteja dormindo! Espere um pouco! Que estranho! Mas o que é isso? Doutor? Você está bem aí? Engraçado! Ah não! Está nascendo! Ah! Socorro! Espere! Deixa comigo! Vamos tirar esse bebê daí de dentro! Uau! Nunca vi isso antes! Uau! É tão ruim assim! Vocês garotos têm estômago fraco! Você também vai desmaiar? Estou aqui para salvar o dia! Ei! Não toque na minha barriga! Ah! Isso! Machucou! Quer fazer o parto ou não? Por favor! Não me machuque! Por favor! Achei meu alvo! Aqui vai! Um bebê! Bem bonitinho! Mamãe! Ah! O quê? Corta! Quem é um monstro fofinho? Hora de comer! Errou de novo! O que é um bebê? Ah! Ok! Vamos tentar outra coisa! Oh! Criar um bebê é muito difícil! Mas eu sei como deixar isso um pouco mais doce! Ah! Acho que essa é a cor preferida dela! Vamos ver se funciona! E agora? Ah! Sim! Me dá! Morango sabe negativo! Eu gosto deles! Oh! Muito bem! Agora é hora de dormir! Bons sonhos, princesa gótica! Ela dorme como um anjo! Com presas! O que eu devo fazer? Vamos dar um brinquedo! Agora o que temos aqui? Vamos ver! Oi, Chloe! O quê? Nossa! Ok! Próximo! Onde eu fui me meter? Olha só! É o Blue! Chloe! Mãe! Mãe! Você gostou? Sim! Gostou? Gostou? Sim! Sim! Eu quero um suco! Olá, querida! De novo! Oh, querida! Eu tenho uma coisa pra você! Olha só! Não fique com medo! Ele não morde! Obrigada, mamãe! O meu sorriso tá bonito! Muito obrigada, mamãe! Oh, tão fofo! Hora da mamãe comer! Querida! O quê? Que vergonha! Tô cansada! Quase tão confortável quanto o meu caixão! Uou! O que é isso? Eu achava que o bicho papão não era real! Uou! 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 Ela já está dormindo! Onde ela está? O quê? O que é o gambito da rainha agora? Oi, mãe! Olá! Sua vez! Ok! Está tudo certo! Cheque! Oh! Cheque! Cheque! Querida! Vamos acordar! Hora de ir pra escola! Não! Você pediu por isso! Ok! Acorde! Eu disse não! Me deixe em paz! Tudo bem! Se você quer se fazer de difícil... Eu preciso fazer a faxina! Mais cinco minutos! Por favor! Ok! Mais cinco minutos! Mais cinco minutos! O quê? Tudo bem! Eu odeio morder o meu lábio! Hora de ir pra escola, bebê! Ok! Vou sair de casa quando fizer cem anos de idade! O que é isso? O quê? Você está de brincadeira? Ups! Tanto faz! Vou pegar o meu! Batom! Vamos fazer uma pegadinha na mãe! Essa pegadinha vai ser brilhante! Ela é uma mulher durona! Mas não se preocupe! Ela sabe lidar com o susto! Tô pronta! Caçando a presa! O quê? Ah, sim! Ei, mãe! O quê? Uau! Ah! Tanto faz! Estou linda! Olho! Vou ser sincera, eu sou uma mãe horrível! Mas eu amo uma boa pegadinha! Chloe! Eu fiz um lanche pra você! Obrigada! Vou morder com toda a força! É um pouco apimentado! O quê? É uma pegadinha! Por sinal! Eu tenho algo pra você! Para Chloe? O quê? Alho! Você! O que você tem de errado? Te peguei! Eu realmente tenho algo pra você! Você tem certeza? Sim! É de verdade? Festa do Drácula? Mãe? De nada! Eu vou! Crianças! Receitas de construção no Minecraft! Tô pronta! Pronta pra quê? Pra fazer a sua mamãe chorar? Ai, aqui eu... Nem pensar, menina! Não! Eu te criei aqui por acaso! A mãe vai te ajudar! Vamos testar esse! E esse? Não! Olha só! O que é isso? É a sua roupa quente! Agora você está pronta! Vai! Divirta-se! A vampira mais ridícula da história! Oh, eu tive uma ideia! O que é agora? Coloca o seu gorro de volta! Agora! Ok, mãe! Coloquei! Tchau! Ei! Eu sei! Tô pronta! Vamos lá! Uau! Abre espaço! Deixa eu passar! Uau! Yeah! Ei! Olá! Oh! Olá você! Se parece um pouco com a minha mãe, mas também é lindo! Ah! Já saquei, linda! Você fede! O quê? Você sente? Bleh! Mas... Eu gosto! Tô tão feliz! Eu declaro marido e esposa! Eles são vampiros! Uau! Da hora! E aí, pessoal? Olá! Vamos tirar meus fotos de casamento! Oh! Fica disso! Isso! Eu quero ver o animal de dentro! De vocês saindo! Isso! Isso! Só nisso, pessoal! Ótimo! Agora vamos dar uma companheira! Vamos ver! O quê? O quê? O quê? O quê? Não se preocupe! Eu tenho uma ideia! E agora? Oh! Não! Por quê? O quê? Agora está ótimo! Tinha puff! Isso! Meu paixão! Coração! Isso! Excelente! Olha só! Uau! Muito melhor! Sim! E agora? Quem está com fome? Você não esqueceu! Como poderia? Feliz aniversário, meu amor! Ah! Gostoso! O quê? É uma pegadinha! Você! Seu morcego velho! Vou te mostrar o que é pegadinha! É melhor correr! Acho que é o suficiente! Concordo! Você é tão rápida, meu amor! Me desculpa, meu amor! Você chama isso de peido? Ouve isso! Eu te amo, meu amor! Uma viagem no túnel do tempo! É como se tivesse acontecido apenas alguns minutos atrás! Essa não sou eu! Eu te amo, meu amor! 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 Eu te amo, meu amor!